Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha trabalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garadão aqueles atos foi Toma aqui uns cinquenta regras Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Ah, minha felicinha volta pra vida minha Ah, minha felicinha volta pra vida minha Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não tinha